Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento Vou te fazer uma proposta, diz pra mim que que tu acha Eu vou dirigindo enquanto você passa a marcha Quando o tesão aumenta, aí ninguém segura Vou parar no acostamento, então começa a aventura Pode relaxar, mulher Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento O carro tá balançando enquanto o nó tá fudendo Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento O meu vidro é fomeiro, ninguém vai ver que nós tá dentro Vou deitar o banco pra trás, pra ficar igual cama Segue isso dentro do carro, é assim que é largama Condicionado gelando, musiquinha tocando Ouvirão fica embaçado e os carros passam a bonzinando Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento O carro tá balançando enquanto o nó tá fudendo Vou te fazer uma proposta, diz pra mim o que que tu acha Eu vou dirigindo enquanto você passa a marcha Quando o tesão aumenta, aí ninguém segura Vou parar no acostamento, então começa a aventura Pode relaxar, mulher Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento O carro tá balançando enquanto o nó tá fudendo Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento O meu vidro é fumê, ninguém vai ver que nós tá dentro Vou deitar o banco pra trás pra ficar igual cama Segue isso dentro do carro, é assim que é largama Condicionado gelando, musiquinha tocando Ouvirão fica embaçado e os carros passam a bonzinando Tu senta, vai, tu senta, vai, tu senta, faz um movimento Tu senta, vai, tu senta, vai, tu faz um movimento O carro tá balançando enquanto o nó tá fudendo